Não é um workshop, né? Tem a gente brincando que é um workshop, né? Trabalha e você vai tomar show. Não. Workshop é uma maneira da gente trabalhar alguns conceitos, isso é como eu entendo, né? Mas não é uma maneira, não é uma aula teórica, né? É uma relação entre a teoria e a prática. Então é isso que a gente vai fazer hoje, né? Nós vamos passar por alguns conceitos relacionados ao sentido do crítico, né? Mas nós não vamos exatamente ficar trabalhando teoria, né? Por isso, eu preciso que vocês, antes da gente começar, a sala não está, não vai ajudar muito, mas eu gostaria que vocês, pelo menos, se a gente está sem dúvidas ou em trios, tá? Que vocês trabalhassem juntos nesses trios, por exemplo. Será que vai dar para trás, né? Fazer assim. Em alguns momentos, vocês vão ter que fazer isso, tá? O ideal é que a sala fosse, eu pensei, eu idealizei uma sala em formato de uno, né? Para a gente poder mover as cadeiras, fazer os grupos, mas não vai dar. Então a gente vira para trás, vai ser um pouco incômodo, mas vamos precisar de situação isso, porque senão não sai um workshop, sai uma aula teórica, né? Porque as pessoas que não vão conversar vão ficar prestando atenção no professor, tá? Eu também não quero... A ideia do congresso é a gente ver possibilidades, trabalhar ideias, então a gente precisa falar alguma coisa, vai precisar dividir um pouco as coisas, tá bem? Então eu vou mostrar para vocês, vamos começar. Então, eu trouxe essa imagem para a gente, eu tive a ideia de fazer esse workshop. a partir de uma disciplina que eu dei, eu terminei uma disciplina, eu não comecei, eu terminei uma disciplina na pós-graduação chamada Novas Tecnologias, né? E a gente discute bastante coisa, foram só quatro aulas, mas foram muito proveitosas. Depois, durante esse processo, eu também participei de uma banca de mestrado, voltou o nosso amigo aí, seja bem-vindo de novo. Eu também participei de uma banca de mestrado. E nessa banca, nesse texto, apareceu muito a palavra críticos, então eles estão sendo críticos, então vamos ver isso criticamente, olha só como eles estão críticos nas análises. E aí, o aluno, o candidato, né? Ele tinha assim, para ele o crítico, era uma coisa assim, ele estava, ele mostrou um texto sobre, é uma aula de língua inglesa, o texto veio em inglês para os alunos, né? E os alunos, então, leram o texto sobre o lixo na Índia. História da forma do lixo na Índia. Eu acho que era isso o texto, porque eu não tinha um texto, só tinha o resultado, né? As discussões dos alunos. E aí, o aluno, né? Ele pegou os diálogos dos alunos e fez assim, o aluno falava assim, olha, tem muito lixo na Índia. Aí, o outro aluno fala, é, mas tem mais vídeo, tem produtos mais lígidos, são os Estados Unidos. Ficou essa conversa. E ele disse, então, que isso era crítico, que era uma análise crítica, os alunos estavam criticamente analisando aquele texto. Aí, eu comecei a pensar, qual é o sentido de crítica, então? Porque, como é que a gente vai pensar isso? Todo mundo, a gente ouve isso, né? Sei lá, pedagogia crítica, o escritamento crítico, mas como é que a gente vai entender esse crítico? É falar sobre o lixo na Índia, ou é você olhar para fora e ver que tem lixo do lado de fora? Como é que a gente vai trabalhar isso? Está perto ou está longe, mas ele está falando de uma coisa que está longe? O que é crítico? Então, esse foi o primeiro passo. E o segundo? Primeira questão e a segunda questão, voltando àquela disciplina, foi o fato de que, às vezes, a gente confunde a tecnologia, no caso do ensino, né, que a gente está trabalhando o ensino, como se a tecnologia fosse resolver o problema do ensino brasileiro, né? Então, você tem um computador, acho que até foi falado de manhã, alguém falou isso de manhã. A gente tem um computador, um projetor multimídia, e aí, pronto. A gente bota o negócio lá e acha que resolveu o canal da humanidade, né? Todo mundo vai sair letrado, todo mundo vai sair crítico, porque a gente tem computador. Então, eu trouxe a imagem para mostrar que é sim, que ajuda muito, né? A imagem mostra e diz o que a gente não precisa dizer, né? Por palavras, cansamentos, mas por isso eu não vou falar da educação brasileira, né? Então, a gente precisa ser crítico nisso, nesse sentido. Nesse workshop, eu não vou definir o que é crítico, vou deixar para vocês pensarem. Mas a gente vai ver outras coisas que estão dentro, fazem parte do campo semântico, né, no sentido de crítico. Para depois vocês, criticamente, né, definir para vocês o que é crítico. Está bem? Então tá. Então, como eu disse para vocês, vocês vão entender, né, vocês vão entender o sentido, né, de crítico e linguística aplicada, questões para o ensino de línguas. Bom? Tá bom. Então, para a gente começar, é, as nossas discussões, eu vou pedir para vocês olharem essa imagem. Aliás, desculpa, antes da imagem, né, eu fiz algumas perguntas para a gente poder pensar. Desculpe, a imagem é a diferença. O que é crítico para o ensino e aprendizagem de línguas, como língua materna ou língua estrangeira? Está bem? Então, o que é crítico para o ensino? Como é que a gente vai pensar, nós professores, como é que a gente vai pensar esse sentido de crítico voltado para aquilo que a gente faz, né, como nossa atividade maior, que é ou será o ensino? Está certo? São quatro perguntas. Como o crítico e o ensino de línguas podem andar juntos com os estudos relacionados à linguística aplicada? Sabe que a linguística aplicada hoje é muito controverso, né? Como dizem que aplicar linguístico, que a linguística aplicada é a aplicação da linguística, ou dizem que tem um outro escopo de teorias, né? Eu sou particularmente do lado de que a linguística aplicada tem o seu próprio escopo de pensamento, a sua própria atuação, no sentido de que deve mudar, né? Deve mudar as coisas. Deve só olhar, observar o objeto, descrever, pronto. Deve interferir sim, né? Mas tudo bem, vamos pensar aqui também. A terceira pergunta que eu fiz para mim mesmo, quando estava fazendo o workshop, é como pensar criticamente o ensino de língua inglesa na escola pública? Porque a gente tem, é uma... A gente pode trabalhar na escola particular, não é um problema. Mas há um problema. A gente sabe que é um problema na escola pública, né? E que a escola pública, pela sua liberdade, para os professores, acaba perdendo em... em pedagogia mesmo, né? Então a gente tem que pensar isso na escola pública. Esse é o meu ponto de vista como linguista aplicado, tá? E por fim, a última pergunta, né? Como professores de língua inglesa podem pensar e trabalhar criticamente nas suas aulas? Então, partimos da teoria e vamos pensar isso na aula, né? que é crítico de como é que a gente vai trabalhar isso na aula. Agora veio a imagem, finalmente. Bom, eu trouxe aqui uma imagem. Ela tem... São três... São três imagens, né? Vocês conseguem enxergar aqui? Não, né? Isso aqui é assim, está escrito... Esse é português, é claro. Está escrito assim, ó. Teacher's Lounge. Está abrindo a sala do professor e aqui tem uma caixinha, uma caixona de aspirina e a pessoa está levando a aspirina lá para dentro, tá? Isso aqui é de uma charge do jornal americano. E este aqui é uma outra charge de um jornal alemão, tá? Então assim, a gente está vendo aqui... Esse é um, provavelmente, um professor. Está escrito assim... É... Sala 5A, aqui, né? E aqui a gente está vendo a caixinha do professor dos dentinhos dele e todos os leões lá enjolados dentro da sala, né? Além dessa outra imagem maior aqui. Então eu pergunto para vocês. Uma das questões que circulam no mundo aliás, os temas que circulam na nossa vida, na nossa história que eles se concentram, se cristalizam em coisas, em objetos, né? Então, que temas... Essa é a minha pergunta para vocês. Que temas que estão circulando neste nosso mundo, que vocês veem que não é só o Brasil, né? Que estão se refletindo ou estão se cristalizando nessas imagens. Quais são os temas que estão aí? Pode falar. Educação, ensino. Ensino, mas é um tipo de... Que tipo de ensino que está aí? Provavelmente ruim, né? Você não está olhando um barco de papel. É, então ensino e mais. A própria questão, estressados e doentes, né? A gente tem aí. Que mais que a gente está vendo aí? A imagem dos alunos, qualquer coisa, menos gente. Menos gente. Leões aqui, né? Vandalismo nas paredes. Exatamente. Educação que se refere. Na Alemanha. Veja bem, estamos na Alemanha ali, né? Cultura, né? Que mais? Quer falar alguma coisa? Isso mesmo, né? A gente está falando, quando a gente pensa em educação, os temas de ensino, como ser professor, formar professor, né? Virar professor, ser formado professor, apesar de todas as belas palavras que a gente ouve o tempo todo, na realidade, né? Os temas que circulam no mundo se cristalizam nessas imagens, né? A gente sofre por algumas, né? Pela falta de apoio, você pode dizer, aqueles alunos que parecem uns leões, querendo muitas coisas, às vezes a gente não tem condições de dar essas coisas, né? Sei lá, problemas na escola, vocês não viram de manhã, o negócio que funcionava, o som pegava, então são, quer dizer, tudo isso vai contribuindo para esse sentido de ensino como um barco de papel afundando num barco enorme, não é mesmo? Eu acho que todos nós, como professores, já passamos por uma situação dessas, né? Ou como alunos, ou como professores. Paulo, oi. Eu estava observando, estava estudando agora, que é do Mojali, e eu me lembrei, uma experiência minha, que eu tive, a primeira experiência na sala de aula, uma escola particular, uma escola privada, e que na sala existia, uma câmera lá no fundo da sala e uma câmera aqui na frente. E eu me senti um pouco, ali em cima, naquela imagem, onde eles estavam, ali dos reuniões. Como se o professor estivesse, é um pouco recortando, quanto retraído, não sei o comportamento dos alunos, sem saber o que é que vai esperar lá dentro da sala dela, o que é que está lhe esperando. E isso ficou muito na minha cabeça, essa ideia, porque quando eu entrava na sala, nos primeiros encontros assim, eu ficava, eu me sentia totalmente que eu tinha cuidado com o mundo. Como é, com as câmeras, né? Você sabe que a gente tinha, quando eu, no meu tempo de dar aula, curso, sim, quando eu tinha idade de vocês, eu dava uma escola que tinha um aparelho de alto-falante no fundo. E a gente sempre desconfiava com o professor, que a gente podia ouvir a gente falar. Mas a coordenação, dizia que era só para dar recado, às vezes a gente ouvia a voz, olha, não sei o que, não sei o que lá, vou fechar a escola. Às vezes tinha aquela brigada de incêndio, então a gente fazia aquelas simulações de incêndio, então a falava lá no alto-falante, a gente saia da sala organizadamente. Mas a gente sempre desconfiava que o negócio ouvia a gente na sala de aula. Mas ninguém nunca viu. aí você sabe que um dia estava um dia muito frio e eu estava com muita gripe. Aí eu comecei, né, da aula eu comecei a esquirrar. De repente aquele negócio falou saúde, então a pessoa estava ouvindo o que eu estava falando. Então a gente estava sendo observado, sim. Esse negócio lá falou saúde para mim, acho que a pessoa não devia ter falado na água. Bom, então, mas não quer dizer que isso, que não tenha uma solução para a gente pensar. Então vamos ser crítico, um dos conceitos de ser crítico é pensar soluções na diversidade. Então se nós viramos a diversidade, tem outras soluções, que possibilidades a gente pode encontrar dentro dessa diversidade? Vou passar para vocês três vídeos, tá? E aí eu vou pedir para vocês fazer aquele movimento de se juntar em núcleas ou em trios, tá? E eu vou pedir para vocês olharem a partir da passagem dos vídeos que aspectos da educação estão sendo tratados lá como alternativas de ensino. Como é que o ensino está sendo tratado? Eu não estou falando muito bem, eu não estou falando muito bem. Eu não estou falando muito bem. Claro. Eu sigo. Uma situação que, realmente, quando eu ensinava, sempre me provocou um pouco de temor é o fato, é o impacto de um grupo de alunos e professores. Isso. Eu acho que a gente tem uma mesa que separa o professor. Isso. A visão que os alunos têm, não é o professor. Porque eles são uma visão autoritária, né? E a nossa, a gente não se apercebe, mas a gente tem um certo domínio, mas a gente não se apercebe. Isso. Você sabe como eu chamo isso? A arquitetura da comunicação. Quando você olha, você vê tudo uma arquitetura, a mesma frase de mim, que indica uma relação de poder. Quando eu olho, eu olho outra arquitetura. Daqui eu estou vendo uma outra coisa. Então, a gente tem essa arquitetura da comunicação, determina algumas coisas, algumas relações de poder, na sala de aula, por exemplo. Eu não sei se me parece que eu estou hoje de manhã, no momento em que estava sendo falado, a questão, até a professora citou, no livro, tinha alguns ítens sobre a questão da alimentação. E foram citados assim, comidas que são justamente a cultura americana. Mas o que gera muito, vendo o impacto também, e é uma discussão muito grande que eu tenho, é que, por mais que nós ensinemos uma língua, parece que a gente é direcionado para a questão econômica. Por exemplo, quando a gente siga um inglês, muitas vezes a gente pega o funcionário, está abarado, começa a ficar com o outro, porque é uma questão econômica, porque é ele. Por que não o espanhol, ou não o espanhol, ou não o espanhol. Também, criticamente. Isso é um pensamento crítico. Então, vamos se juntar em duplas, ou em vias, eu vou pedir para vocês olharem, é um minuto meio cada vez. E aí eles vão tratar de alguns aspectos de educação, eu queria que vocês me dissessem quais são esses aspectos, tá bom? Então, primeiro é esse aqui. o que a senhora falou sobre a aula passada. A gente pode ir no passeio e ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, não, não. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o morro francês, onde um maluco chamado Napoleão era mandado, era o dono. E ele mudou o tipo dele de rodar. Esse aqui era o morro vizinho, e ele queria que o morro vizinho fosse da mesma maneira que o morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendiam bagulho para toda a região. Mas Napoleão venceu pouquinho a pouquinho. Ele impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os cegueiros ficaram boladão e deram gol nesse filho da puta na batalha de trofa mesmo. Primeiro, ele invadiu o morro dos ispares e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois, caiu matando o morro da Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegar inteiro e tomar conta, porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí, se a bunda foi querer vai ter essa parte que ia gelar, o soldado dele acabaram dançando. Aí, ele tava quase invadindo o morro de Portugal. E Portugal, o jeito dele era pra lá fugir, pra Alemão. Pra que, porra, pra o morro da América que também era dele? Mas pra que? Porque a Inglaterra queria salvar aqui porque aqui é o começo grande, aqui é o continente, é maior. Aí, gente, as portugas pediam a dita para os ingleses. Pô, passava a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram passar uma coroa? Ah, parceira, aí eu já não lembro mais não. Deixa, deixa, pra que eu continuo. Tá, né? É uma beleza. Assim. Mais um. Assim. Nenhum dos inscritos pressa. Então, que batemos, senhoras, agência tem nameas, espanham. Isso também, isso também, tenha calma. Eu chamarei logo mais. Vamos ver então. Secretaria, Guardiaria, AESC e Escritores. Meu avós, professor. Está bem, sim, o Imaia, sim, esses escritores partam o tempo da pessoa notaria. Acabei de ler esses escritos onde vocês mostraram suas ideias sobre o novo show. Não há nenhum deles que preste. Ah, lições de geometria, curso de química, conheço os animais de todo o mundo. O que é que vocês estão querendo fazer comigo? Ah, mas, Chef, esses programas são todos educativos. Educativos? E o que acontece com o entretenimento? É que nós escrevemos tantos programas educativos que esquecemos o entretenimento. E nossa missão tem sido educar o povo. Já os educandos demais são muito espertos para ter televisão. Que tal, Marcelo Calvoi? Ou o programa de médico? É tentador, mas já se acabaram as enfermidades. Isso foi o que provocou os programas educativos. É, nem vamos almoçar. É o último. O que é isso? O que é isso? O que é o que é isso? O que é isso? Eu não tenho. O que é isso? O que é isso? Não há resposta. Não há resposta. Não há resposta. Não é fácil. Não. Não. Não é bom. Não há problema. Não há problema. Não há algo agressivo. E erótico. E para você, tudo é erótico. Tudo é erótico. E para você que não há problemas. Não há problema. A tachy velvet painting. É um tachy velvet painting. Ele gosta de vermelder. Não há problemas. Não há problemas. A tachy velvet painting. A tachy velvet painting. E a tachy velvet painting. E quer dizer que você está achando. E o que nós vamos aprender? Só que. Você tem que fazer o nosso líquido. Obrigado. O que é art? O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? 25 anos atrás, alguém pensou que isso era incrível. Eu posso ver que isso. O que? Minha mãe. 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 Obrigado.